Vamos lá para a primeira. Primeira classificação é o C funcionando como conjunção. Gente, o que é conjunção mesmo? É uma das dez classes gramaticais. Conjunção é a palavra que une orações ou termos de mesma função. Na maior parte dos casos, a conjunção ela faz essa união para atribuição de sentido. Quando nós temos, por exemplo, eu gosto de chocolate e também gosto de morango, eu gosto de chocolate e também gosto de morango, o E é a nossa conjunção. É uma conjunção que uniu essas duas orações. Eu gosto de chocolate, eu também gosto de morango. Oração, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Tem verbo nas estruturas. É um período composto. E esse período composto, ele teve essas duas orações, eu gosto de chocolate e também gosto de morango, unidas por esse conector, conector E, que neste caso atribuiu o sentido de adição, indicando que gosto desses dois alimentos, ok? Então, conjunção é isso. Une orações ou une termos de mesma função. Poderia só dizer assim, gosto de chocolate e morango. Quando eu digo gosto de chocolate e morango, está unindo só dois termos de mesma função, que é aquilo do que gosto, ok? Ok? Beleza. E agora, maior parte das situações faz a união para atribuir sentido. Vamos pensar que se nós trocássemos o E e colocássemos lá, eu gosto de chocolate, mas não gosto de morango. O mas aqui continua conectando as duas orações, mas agora passou do sentido de adição que o E tinha materializado ali para um sentido de adversidade. O mais comum, então, da conjunção é fazer atribuição, essa união com sentido. Só que existe a tal da conjunção integrante, que é a primeira classificação que eu quero trabalhar com vocês, que o C pode assumir. Quando é que o C será uma conjunção de tipo integrante, o que significa ser uma conjunção integrante? Ele só vai fazer a ligação de orações, gente. E ele vai fazer essa ligação para a questão da completude de sentido, tá? Ele vai completar, ele vai estabelecer sentido. Significa que ele vai fazer a união de orações que são principais a orações subordinadas. Então, significa que ele aparece como uma estrutura essencial. Não apresenta a carga semântica e inicia orações subordinadas substantivas. Olhem lá o exemplo. Não sei se vou à festa. Vamos para o macete, porque eu sei que eu acabei de falar um montão de classificações aqui que pode ter virado a sua cabeça. Como assim, prof? Observe que está aqui a nossa palavra C. Ela é uma conjunção? Vamos confirmar se está unindo orações ou se está unindo termos, ok? Já observamos que para ser integrante, ela precisa estar unindo orações. Para que seja uma oração, nós precisamos de quê, meus queridos? Nós precisamos de verbo. Ó, C aqui é um verbo e vou aqui é o outro verbo, ok? Então, ok. C está fazendo a união de orações. Prof, você disse que liga essas orações que são principais a orações subordinadas. Lembre que uma oração subordinada, ela sempre completa a primeira parte. E onde é que eu faço a separação? Eu faço a separação das orações onde a conjunção está. Separei aqui, ó, porque o C está ali. Ok, quando eu paro aqui em não sei, gente, raciocina comigo. Eu chego aqui, do nada, começo essa aula e grito, não sei. Você vai me perguntar, prof, você não sabe o quê? Ou seja, a essa primeira oração que carrega quem é que não sabe, falta uma parte, falta um complemento, aquilo que não é conhecido, não é verdade? Ah, o que você não sabe, prof? Daí onde é que aparece a resposta, gente? Ah, eu não sei se vou à festa. Deixa eu voltar para uma outra cor aqui. Eu não sei se vou à festa. Quando é, então, que o C vai ser conjunção integrante? Primeiro de tudo, quando ele fizer as uniões de orações, quando ele completar o sentido da estrutura anterior e quando nós conseguirmos substituir tudo o que o C inicia por isso e ficar com sentido. Mas é um ficar com sentido de que nós encontramos a resposta para a primeira parte, ó. Não sei se vou à festa. Não sei isso. Temos as respostas que são necessárias para a estrutura ter um sentido? Temos. Quem é que não sabe? Eu não sei. E o que não sei? Isso. Ai, prof, mas perdeu especificação. Ok, perdeu. Mas para gramático, o que importa? Você conseguir atribuir a função sintática ali, a completude, a um elemento, a uma palavra. E quando nós trocamos por isso, confirma essa questão. Então, ó o macete. Vai trocar tudo o que é iniciado pelo C pelo pronome. Isso. Se ficar com sentido na hora que você questiona o termo anterior que não tinha, completude de sentido, ok, fechou. E lógico, né gente, quando nós trocamos por um pronome aqui, pronome é uma estrutura que equivale a um nome. Confirma que é uma oração subordinada substantiva. Beleza? Então, C como conjunção integrante. Agora, as próximas classificações já são mais tranquilas. Por quê? Porque o C aparece como conjunção, mas é uma conjunção com a classificação final baseada no sentido que ele traz para as estruturas. Então, olha lá. Próxima classificação da palavra C. Conjunção condicional. Gente, conjunção condicional vai iniciar uma oração com valor de condição. Então, sugere a ideia de condição e equivale a caso, que é também uma conjunção condicional. Então, vai trazer uma condição para a realização de uma outra ação. Se você não sair, eu paro de trabalhar. Observe, gente. Temos verbo aqui, temos verbo aqui. Então, eu tenho duas orações. O C aqui, ele apareceu encabeçando, porque a oração está fora da sua posição normal. A posição comum aqui, né, a mais usada seria Eu paro de trabalhar se você não sair. Mas como quis dar destaque para a condição, jogou a oração que foi iniciada pela conjunção para o primeiro, para a primeira parte da estrutura. Beleza. Tem problema isso, prof? Pode fazer isso? Não, não tem problema. Pode fazer isso sim, tranquilamente. Justamente porque essas estruturas que são de valor adverbial, que indicam circunstância, elas são móveis. Elas podem se movimentar nos enunciados. Beleza. Se você não sair, eu paro de trabalhar. Olhem lá. Gente, vai parar de trabalhar em que circunstância? Vai parar de trabalhar em que circunstância? Se o outro não sair. Então, há uma condição para parar de trabalhar. E qual é a condição? Se não o outro não sair. A mesma coisa. Você só irá à festa se lavar a louça. Vai acontecer a ação de ir à festa? Em que hipótese? Se lavar a louça. Então, se com valor de condição. Ok? Beleza. Próximo exemplo. Maria disse que não virá se chover. Gente, qual é a condição para ela não vir? Para ela não aparecer? Se chover. Ah, se chover, não virá. Então, olha lá. Oração, oração. Olha, verbo, 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 verbo. Se unindo e marcando essa condição na estrutura. Então, segunda classificação, se como conjunção condicional. Próxima classificação agora é do C como conjunção causal. Gente, se é uma conjunção causal, vai indicar, vai sugerir a ideia de causa. A ideia de motivo. A ideia de razão para algo ter acontecido. E vai, vocês vão trocar, percebam que eu estou sempre deixando aqui para vocês uma esqueminha já para você fazer o teste, para facilitar a sua vida. Quando você conseguir substituir o C por já que, ou uma vez que, ou visto que, que são estruturas com valor de causa, e não alterar aquela noção de sentido, confirma que o C é conjunção causal naquela estrutura, tá? Então, olha aqui, ó. Se não tinha dinheiro, não deveria ter viajado. Gente, se não tinha dinheiro, olha aqui, gente, oração, oração. Se não tinha dinheiro, não deveria ter viajado. Gente, por que é, perceba, olha o questionamento que nós fazemos. Por que é que não deveria ter viajado? Porque não tinha dinheiro. Já que não tinha dinheiro, não deveria ter viajado. Visto que não tinha dinheiro, não deveria ter viajado. Então, conjunção causal, ok? Quando conseguir trocar por essas equivalências que a prof deu aqui, mantiver o mesmo sentido, conjunção causal. E agora, a última classificação como conjunção, é uma classificação que, inclusive, não aparece em todos os materiais, tá? Eu até achei, só em uma gramática que eu tenho, que é uma gramática da Porto Editora, e é uma gramática que ela foi, eu comprei, a minha colega comprou e mandou de Portugal pra mim. Então, ela está mais relacionada à questão do português europeu do que o nosso português brasileiro. Mas vale, tá? A pena conferir, porque sim, é um uso possível do C com esse tipo de valor. Qual classificação, prof? O C como conjunção concessiva, gente. E a conjunção concessiva, gente, quem é a nossa mais conhecida que nós usamos mais? É o embora. É o embora. Essa noção de concessão, ela aparece quando nós temos duas estruturas que se contrariam, mas que uma não impede a realização da outra. Mesmo que tenha aquela unidade aqui, aquela informação, aquele pensamento que contraria, ela não impede que a outra ação se realize. Então, ó, lembra do meu exemplo clássico. Embora esteja chovendo, vamos ao parque. Gente, ir ao parque, parque, tudo que se faz ali no parque são atividades ao ar livre. Quando está chovendo, está propício para a realização de atividades ao ar livre? As pessoas levantam, se arrumam e sim, eu quero ir ao parque porque está caindo um toró. Não, não é verdade. Mas perceba a informação que foi iniciada pelo embora. Embora esteja chovendo, vamos ao parque. Então, tipo, ó, não interessa. Mesmo que eu tenha essa informação que impediria, né, que seria uma negativa para essa realização da atividade ao ar livre, a realização da atividade ao ar livre acontecerá. Isso é essa ideia de concessão. Então, o C pode sim ser usado com o valor de concessão equivalendo a embora, ainda que, mesmo que. Só que eu quero que vocês observem bem o tipo de estrutura que o C vai aparecer com esse valor de concessão, porque ele não vai aparecer sozinho. Ele vai aparecer junto da expressão mesmo, tá? Então, na verdade, ele faz uma composição, numa locução conjuntiva, mesmo C. Então, ó, eu não saberia, mesmo se você falasse. Ou seja, ainda que você falasse, eu não saberia. Embora você falasse, eu não saberia. Então, quando tem valor de concessão, ele aparece junto do mesmo C. Fechou? 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 Obrigado.